O que é o Koala? Olha o novo amiguinho de pingo e mel, galerinha. E ele faz um barulhinho. Olha os pulos que pingo dá, gente. Lá vai o coala. O coala deu. Me dá o coala. Minha moça, deixei o coala. É uma batalha pelo coala. Me dá o coala. Me dá o coala. Lá vai o coala. Chega o coala. Chega o coala. Esse aqui, para quem não conhece Esse aqui é o Pingo E essa Essa aqui é a Mel Que bonitinho Solte o Koala Aqui é o Koala Olha o Koala, Pingo e Mel Eles estão querendo pegar o Koala Lá vai Esse é o mais novo amiguinho de Pingo e Mel Olha só que bonitinho O barco está de férias Esse é o mais novo amiguinho de Pingo e Mel O que é o mais novo amiguinho de Pingo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?